Música Em loteamentos existe a metragem mínima do lote. Muitos loteamentos hoje não permite o fracionamento, na própria regra da incorporação cria-se essa regra convencional que ela extrapola a regra do município, ou seja, eu posso estabelecer uma regra mais rígida dentro do loteamento e não permitindo o fracionamento do solo novamente. Eu já fracionei o solo para fazer o loteamento e eu não permito mais um fracionamento dentro do lote, fazer duas casas, por exemplo, dentro de um lote só. E no condomínio não existe tamanho mínimo da unidade, existe um limite que eu posso construir dentro daquele terreno conforme o zoneamento do imóvel. Mas eu posso ter aqueles kitnets que é menor ou unidades maior, aí vai depender do empreendimento. Música Música Música